Vale do Aço, um emprestador de serviços da CEMIG, ele foi esfaqueado durante o procedimento de religação da energia elétrica em um apartamento. Estava religando? O fato aconteceu em um condomínio, no bairro Novo Tempo, em Timóteo. É, Gisele, já vim falar que a pessoa, às vezes, é ofendida com palavras quando está fazendo o corte. Nesse caso, estava religando, né? Pois é, Nico. Segundo o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar, o funcionário de 35 anos, ele contou que estava ali para fazer uma religação de uma energia de um condomínio, de um prédio, né? Quando chegou um homem e falou para ele assim, olha, aqui você não vai cortar a energia, não. Só que as palavras não pararam por aí. De acordo com a vítima, este homem pegou uma faca e golpeou, e o golpeou. O golpe atingiu superficialmente o tórax. A vítima disse que depois este homem fugiu, inclusive a capa de chuva que ele estava usando no momento em que fazia este procedimento no padrão da CEMIG, também foi rasgada. Então, assim, a polícia conseguiu identificar este homem, esta pessoa que desferiu esta facada, mas até o momento ela não foi presa, Nico. O funcionário da CEMIG fosse tratar de uma lesão superficial, ficou bem, nada de mais aconteceu com ele, tá? Já o outro está sendo procurado pela polícia. Ah, alguém vai falar, tem câmera de segurança que mostra. Ô, Nicolme, por quê? Você gosta de ver as pessoas presas? Eu não. Eu não gosto de ver a pessoa presa. Eu não gosto de ver também ninguém dando facada em ninguém, não, hein? Olha, quer dizer, ainda que ele tivesse indo fazer o corte, ainda que ele tivesse indo fazer o desligamento, porque até onde eu sei, Gisele, não sei como é que funciona aí no Vale do Aço, que a empresa é a mesma, até onde eu sei, quando está em débito, a próxima conta vem lá embaixo informando, ó, dá uma olhada aí, não sei o quê, não sei o quê. Aí está lá assim, previsão de corte. É claro, gente, nós estamos falando de um... A gente tem problema econômico, financeiro, diversos, né? Mas a pessoa tem o prazo lá da previsão de corte para ir lá pagar, porque senão corta. E o sujeito que vai cortar, Gisele, explica para o povo de Timóteo, para o povo do Vale do Aço, para a nossa audiência, fala com a sua voz, Gisele. O povo que vai fazer o corte, eles não têm culpa não, Gisele, eles são funcionários, igual você é funcionário da TV Leste. Fala isso, Gisele. Pois é, Nico, está ali só para fazer o serviço, né? Sabe aquela velha frase assim, manda quem pode, obedece quem tem juízo? Era isso que ele foi fazer ali, fazer, atender uma solicitação para religar a energia de um condomínio, quando ele foi surpreendido aí com essa pessoa furiosa, viu? É, e o rapaz falou para mim assim, eu estava conversando uma vez com um rapaz que trabalha na empreiteira, ele estava falando assim, você não serviria nunca para trabalhar nisso, Nico, porque você tem muito conhecido, na hora que você fosse cortar, a pessoa falaria, não corta não, pelo amor de Deus, ele falou, o coração da gente corta, mas a gente tem que fazer o picote. É, fazer o quê? É, é, que as pessoas paguem as contas em dia, né? Eu sei que tem coisa que é muito difícil. Viu, Gisele, Deus te abençoe, paz no coração do povo querido de Timóteo, com ou sem energia, paz no coração, é isso que importa. Daqui a pouco a Gisele volta aqui.